Música No episódio anterior do Genesis Experience, ontem nós finalizamos a impermeabilização do lago, nasceu a manta, deu um bombo na manta, mas a gente conseguiu reparar, colocamos uma pedra de 5 toneladas no lago, deu um pouco de trabalho, mas já está ali, agora é só continuar pondo pedra, dando forma no lago. Música Que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor os trate com bondade e misericórdia, que o Senhor olhe para vocês com amor e lhe dê paz. Alguém quer orar, eu posso orar? Se quiser eu faço, Pai. Então ora aí, Yuri. E que o Senhor nos ilumine e nos abençoe para que consiga reproduzir uma pequena fração com excelência do que o Senhor criou. Com fé, sigamos que assim seja. Em nome de Jesus, amém. Amém. E que comece o sexto dia. Bora, galera. Música O objetivo hoje é colocar a pedra do lado inteiro, deixar pronto, já que amanhã, no sétimo dia, a gente entra com paisagina. Então hoje o desafio ainda é grande, ainda é cuidadoso, porque não pode ter furo na manta. A parte mais gostosa e mais perigosa é essa, a colocação de pedras. Hoje já vai entrar o deck, já vai entrar o pessoal da pavimentadora Campinas com o piso de pedra. Bora para o lago, Genesis Experience 2020. Música 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 Aí, tá show aí. Já põe seixo aí atrás para não ter risco aí, Yuri. Parabéns. Música 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 A hora que pôr a próxima pedra, ela vai ficar boa. Essa mangueira vai estar lá atrás, saindo com água. Tá muito bonito isso aí. Tira a cinta, depois não movimenta essa pedra aí. Música 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 Silvano Música 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 Começamos para botar as pedras, chegaram as plantas, a gente já começou a espalhar a areia, quer dizer, muito movimentada, muito aditada e gerente espírita aí. Música 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 Estamos terminando de espalhar a areia, colocando as pedras, jogando aos reixos também. Música Música Para que não suja o larga. Música Música A gente está procurando a melhor posição para que cada pedra tem seu lugar. Música Se bater essa pedra na parede vai rasgar a manta, hein? E o que eu não quero é rasgar a manta de novo. Música Música Está muito para cima Não adianta eu beber a mão Música Música A suavidade na hora de largar a pedra é muito importante Mas o principal ponto é na hora de puxar a cinta Ontem a gente rasgou a lona Na hora de puxar a cinta é claro que a gente tem que ser muito cuidado nesse ponto Música 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 Bom, o deck está quase na metade A gente está com um pouco de dificuldade com as pedras E as pedras que o Reinaldo mandou estão muito bolotas, muito grandes, gordas, meio desajeitadas A gente vai ter que descer na lagoa daqui a pouco para ver se acham as pedras melhores para finalizar o lago A gente está com bastante dificuldade de encaixar essas pedras A Oliveira está chegando Está chegando as palmeiras também Que a gente vai já posicionar É correria 10 dias no grande desafio 20 pessoas diferentes, mas fantásticas E é isso aí, o James Xperience Primeira edição já começou com tudo Música 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 Dando toda a força para a gente Vamos fazer um piso de folhetas Fala você, Fê Vamos lá, galera A gente vai fazer um piso de folhetas com fogo de chão no centro Que vai conectar o deck principal daqui do lago com o espaço Música 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 Começando a preparar a base para assentar as folhetas Onde vai ficar todo o piso Precisa dessa base Para conseguir nivelar ele de fora a fora A base é feita em pó de pedra Para evitar que nasça a mar Não é garantido Mas ajuda bastante Música Música Nós estamos passando o spray preto Aqui na tubulação Para compor com a parede Que já está negra Está bem escura Para não ficar nada aparente Quando estiver pronto Música Música Vai descendo A gente vai puxando ela Música 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 Só que a gente usou tudo desse lado do lago Então agora eu estou indo com o resto da equipe lá Para pegar mais duas ou três pedras grandes Para colocar do outro lado Tchau Música 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 Ah, meu Deus! Alceu, era só ter entrado, Alceu, não precisava pular na pedra. Não pode, não pode tirar a cueca, gente! Eu quero ver agilidade, mas sem pressa. Não tenham pressa nenhuma! Nós também somos filhos de Deus, precisamos descansar um pouquinho também. Eu vou pegar o quadro e agora eu vou levar as roupas dele pra lá pra cima. Entratam aí! Não quero botar o meu bilhão! A Dani chamou nós lá! Vai cair fundo, mano! Para que vai cair meu celular! Uh, papai! Esse aí que tem muita roupa, a gente não quer ficar andando de cueca! E o bom de aqui é que podemos escorrer as pedras de acordo com a comparação que estamos mostrando no lago. Então, nós buscamos as pedras mais grandes porque as que havia lá, já quedaram muito pequenas para que siga a mesma linha. Eu vou ajudar os meninos a continuar colocando as pedras, as pedras grandes que acabaram de chegar. A mim a parte das pedras, me gusta muito, muito selecionar a pedra, ver a melhor cara. É perigoso, tem que fazer com muito cuidado porque é muito peso. Tem que ver a parte artística, a parte do desenho, onde você divulga primeiro o tamanho da pedra, como vai a ubicar-la. E depois a questão da segurança, de que lado ela vai amarrar para que não se caiga. E aí? A CIDADE NOVA 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 Como a gente vai ter um Luau Vai ter uma festa Então eu optei pelas São Carlos Uma que não tinha batataes Esmeralda é muito diferente A Folha da São Carlos e da batataes são bem parecidas Com o tempo elas vão se misturar e ficar uma coisa só Sobe, desce, sobe, desce, abaixo, sobe, sobe. Quando a gente acha que vai acabar, esse povo não para, gente, de dia, de noite, acende farol, não para. E aí, meu chaco? Que hora que você chega amanhã? Para, seu assiste. Sexto dia, muito trabalho, não conseguimos acabar o lago ainda, mas estamos quase lá. Estamos plantando as últimas cicas do dia e amanhã vocês terão uma surpresa muito massa no plantio da Oliveira. Fiquem de olho no próximo episódio, que vai ser top demais, vai marcar a história da família de Sorocaba e a nossa também. Então, amanhã tem mais Gênesis Experience. No próximo episódio do Gênesis Experience. Gostaria de dizer que, de certa forma, vocês fazem parte disso, fazem parte da minha família também por isso, da nossa história. Gênesis Experience. Gênesis. 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 Gênesis.